E aí, tamo de volta com mais Napoleão, galera. Bom, nós tínhamos tretado no vídeo passado e tínhamos expulsado os nossos inimigos da região aqui, não é? Só que ainda temos um problema grande aqui, porque os caras vão descer aqui, ó. Não dá pra defender esse território aqui com um exército pequeno. Eles descem aqui e atacam a gente toda hora. Então, basicamente, eu vou passar e vou rezar pra eles não atacarem a gente. Enquanto a gente se recupera aqui com o Napoleão e desce pra cá e toma essa região da Croácia aqui. Vamos lá. Eu posso render a cidade? Ou não? Eu não vou render. Ok. Fizeram um cerco aqui na cidade. Esse exército é até forte. Eu diria que... Eu diria que eu não vou conseguir defender sozinho. Eu recrutei um monte de gente aqui. Tô pesquisando um monte de coisa importante. Deixa eu ver aqui um negócio. Cavalo pra cá. Acho que eu vou mandar... Eu não tenho o que fazer com esse exército aqui. Tem que ser todo mundo pra cá. Vamos lá. Napoléon. Esse exército aqui tá perfeito o tamanho dele pra gente lutar. Construção. Magistrado. Infraestrutura não precisa. Vamos recrutar mais milícia. Deixa eu ver aqui. Isentar de taxas. Aqui volta a cobrar imposto. Porque o exército consegue manter o local seguro, né? Ou não. Vamos acabar com esses caras aqui. Correu, né, filha da puta? Correu, né, cuzão? Vamos lá. Isentar de... Cara, vai revoltar aqui. Doido. Eu não consigo defender essa província. Nunca que eu consigo defender a Áustria. Não é suficiente. Eu tenho... Tudo pro lugar não revoltar. E não é suficiente. Continua... Continua tendo revolta. Não adianta. Mesmo eu isentando de taxas. Continua tendo revolta. Eu não sei o que fazer. Eu vou deixar aqui. Eu posso voltar pra cá? Posso. Posso lutar com esses caras aqui? Talvez seja uma má ideia. Eles têm fuzileiros. Não sei se é uma boa ideia lutar com eles. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. E vamos recrutar um pessoal aqui pra ajudar aqui nesse exército aqui. Três fuzileiros. Dois fuzileiros. Vai levar... Não, peraí. Recruta aqui, não. Recruta aqui. Vamos lá. Um... Não, chesser não, caralho. Putz, fuzileiro é muito caro. Vamos recrutar, então... Uma cavalaria barata aqui pra gente dar um... Dar um pega no canhão dos caras. Aqui não tem o que fazer, cara. Tá... Tá sob cerco. Eles vão tomar aquela cidade ali. Agora, aqui em cima... É outra história. Será que a gente consegue vencer esses caras? Ah, eu sabia. A gente consegue vencer. Vamos manter um cerco aqui. Ih, tem aliado nosso aqui, doido. Ih, vamos atacar. Atacar junto com os aliados. Vamos dar aquele save. Vamos lá. Tá chovendo. Tá chovendo, o que significa que a gente vai errar uns tiros, tá? Mas... Mas os tiros de canhão podem ser úteis aqui. Vamos vim cá pra frente. Os nossos aliados estão vindo por ali, ó. República de Batavia. Eles estão vindo por ali, eles vão ajudar a gente. Vamos continuar atirando na infantaria deles aqui com o canhão. Eu acho que a gente tem... Nossa, eles vão vir pra cima com tudo, cara. Aí é foda. Vamos ir pra cima também, sem medo. Senão eles vão chegar na gente e vão alcançar aqui. Cara, eu nunca vi canhão com mira tão ruim, cara. Sendo sincero aqui. Poderia ter uma mira um pouquinho melhor, né, meus amiguinhos? Eu acho que aqui... Formação de quadrado. Formação de quadrado contra essas cavalarias aqui. Beleza, os caras caíram aqui. Atira. Tá funcionando aqui. Eles vão recuar esses cavalos aqui. Não vai dar certo, não. Boa, recuaram. Se fuderam. Já perderam a cavalaria. A nossa tá bem. Não, o canhão rasgou todo mundo aqui. Beleza. A nossa chargeou aqui bonito. Os lanceiros aqui. Boa. Pegou todo mundo aqui. Aqui o canhão tá mirando certinho. Eu vou... deletar esse pedaço do exército do cara. Aos poucos, enquanto a gente vem pra cá. Vamos correr. Corre, corre. Eu não quero perder minha cavalaria. Minha cavalaria tão bonitinha, cara. Corre, cavalariazinha. Corre. Corre pra cá, pro meio do mato. Mira aqui. Já mete tiro aqui. Vem pra cá também. Vem geral pra cá. O canhão tá perto, hein? Olha isso. Nossa! Nossos aliados estão vindo por aqui. só resta saber qual dia que eles vão chegar, né? Vai ser ano que vem porque os caras tão muito lentos aqui. Capaz a batalha acabar antes deles chegarem. Napoleão tomou um tiro aqui? Complicado, hein? Vamos vir pra cá. Agora que a gente se aproximou, eles estão atirando aqui. Nossa, eles fizeram a formação... Eles fizeram a formação de quadrado. Olha que filho da puta, cara. Acabaram com a gente aqui. mataram a nossa cavalaria aqui. Beleza. A gente acaba com eles no processo. Beleza. Eu vou vir atrás desses cidadãos armados aqui. Com a cavalaria que sobrou. Meu amigo, que canhão ruim. Vamos mirar aqui. Ah, não, cara. Agora que eu lembrei, tá chovendo, né? A chuva tá afetando os disparos dos canhões e das unidades, né? O que esses caras estão fazendo aqui? Ah, estão fugindo. Eita, o canhão pegou no general. Olha, os aliados estão chegando aqui, hein? A gente tá matando esses caras aqui. A gente tá morrendo aos pouquinhos, mas esses caras estão chegando aqui pra ajudar. Eita-major de generos, senhor. Eita-major de generos, Vira pra cá. Maluco! Maluco! O general tá tomando fogo aqui, cara. É muito trouxa. Ou ele vai vir pra cima da gente? Será que ele vai vir pra cima da gente? Vamos dar tirão de 12 aqui. Se ele passar aqui, ele vai morrer. Boa, tamo ganhando aqui, galera. Tirão de 12 no general. Atira, caralho! Boa, fugiu, general. Já era. Nossos aliados estão lutando aqui com a gente. Finalmente os caras apareceram, cara. Ganhamos. Nossa cavalaria não consegue matar os caras, não. Eles são muito rápidos. Olha isso. Estão fazendo amizade. Estão... Ah, por aqui, senhores. Passem por aqui, ah. Eles estão acompanhando. É acompanhante, velho. Não é uma cavalaria. São prostitutas. São acompanhantes. Não é possível. Começaram a cansar. The men are fatigued. Beleza, não atira mais. Pelo menos matamos, cara, né? Vamos deixar os aliados darem conta do serviço agora. Eles estão dando conta agora. Eles vão acabar com a batalha. Vamos devagar aqui, marchar devagarzinho. Foi uma boa batalha, hein? Conseguimos expulsar os austríacos daqui. Austríacos não, Prússios. A linha aqui, tiro. Atira. Não está no ângulo bom aqui, né? Deixa eu botar no ângulo melhor aqui, para a gente acertar o cara. Vamos lá. Agora... Ah, fugiram. Ah... Fugiram. Ganhamos. Ok. Olha, a gente pode liberar a região. Eu não preciso tomar essa região. Eu posso simplesmente liberar eles. Vamos liberar. Pronto. Devolvemos o território para o nosso aliado. É dele de volta. Vamos vir até aqui. A gente tem que acabar com a Prússia, que vai tentar acabar com a gente aqui. Com esse exército deles aqui. Será que dá para acabar com eles aqui? Hum, eu volto resolver isso aqui. Vitória. Pronto. Expulsamos a Prússia do nosso centro comercial aqui. GG, mano. A Prússia está perdendo aqui. A gente vai tomar Berlim já já. Quer dizer... Já já que eu digo é... Talvez em dois ou três... Em dois ou três turnos. O bom é que a gente não precisa ficar com todos os territórios, né? A gente pode liberar e devolver para o dono. Devolver o território para o dono de origem, né? Quem dera eu possa fazer algo aqui em cima. Não sei ainda. Vamos passar aqui. Nosso aliado foi atacado. Olha, eu vou entrar na guerra do lado do nosso aliado, mas eu não sei quem está atacando quem. Agressor, Oldenburg, defensor. Tá bom. Perdemos essa região aqui. Já era. Perdemos a região, não tem problema. Eles têm um exército bem grandão ali. Complicado, né? Nossos aliados estão se movimentando para nos ajudar. Nossos aliados vão chegar já já ali em cima e atacar junto com a gente. Ou não. Vamos acabar com esses caras aqui. Correu de novo, velho! Morre, acabou. Beleza. Se eu vier para cá, para baixo, eu consigo acabar com a Áustria. Deixa eu me infiltrar aqui ou eu vou morrer. Consegui me infiltrar com o meu agente. Eles têm um exército bem mais ou menos aqui. German Fusilier. Aqui em cima, Oldenburg entrou em guerra com a gente porque atacou um aliado nosso. Eu não queria isso. Eu não queria tretar com eles. Eu não queria tretar com nossos aliados. Vamos para cá. Vem para cá. Tem dois generais aqui. Não tem problema ter dois generais. Acho que é uma boa atacar aqui. Vai ser uma batalha boa, hein? Vamos lá. Vamos lá. Já posicionei todo mundo aqui para a porradaria. Eita, no ângulo bom, hein? O canhão está no ângulo bom aqui. Vai dar para a gente acabar com os caras. Vamos lá. Vamos ter que vir cá para a frente. Só que eu acho que a gente vai acabar ficando na frente dos canhões, hein? É, o canhão está acertando a gente aqui. Puta merda. Vamos tentar não ficar na frente aqui. Vamos matar o granadeiro aqui com a cavalaria. Rapaz, os tiros estão voando aqui. Pronto, acabou aqui. Matamos os granadeiros. Ou não. Cara, os caras são fortes, hein? A cavalaria também é forte, né? Cara, não acabamos com eles, não? Caramba, velho. Os caras são muito fortes. Essa unidade de granadeira, eles têm muita vida. Eles não morrem rápido, não. Vamos vir para cima com a baioneta aqui. Vou continuar indo para cima dos caras aqui. Beleza, aqui é nossa. Está morrendo tudo aqui. Vamos lá. Beleza, conseguimos ganhar aqui. O problema é essa maldita chuva, cara. Toda hora ter que lutar em chuva é um problema. Beleza, matamos o general. Perdemos uma infantaria aqui, mas foi necessário no processo. Ah, não será? Oh, muito bom. Oh, muito bom. Uma vitória maravilhosa, senhor. É pronto para ser sua. GG. Conseguimos. Fugam como covardes que vocês são, malditos Agora nossos outros ex-aliados aqui Estão prestes a nos atacar Isso agora é um problema pra nós Como é que a gente vai fazer a defesa disso aqui? Vamos recrutar uma cavalaria aqui Porque a gente tá ferrado aqui Cadê... Ou alguém aqui ajuda nós, né? Uma milícia Vamos ir pra cá Vamos correr pra cá Pronto, talvez eles sejam capazes de ajudar na defesa aqui Berlim vai ter que ser dominada mais tarde Tá muito resistente aquele lugar ali Esses caras aqui encheram a vida, mas ainda não é o suficiente pra atacar Olha... Até agora não revoltou aqui O que eu posso fazer aqui? Military Crackdown Olha... Eu vou descer aqui, galera Eu vou descer aqui e eu vou tomar no próximo turno a Croácia É o jeito, cara Será que eu consigo fazer navios bons aqui? Tem como recrutar, mas eles não serão navios bons não Como é que tá a minha frota aqui em cima? Eu vou ter que recuar com essa frota aqui Eles não tão fazendo nada Eu vou recuar que eu consigo reparar esse navio aqui Vamos vir pra cá com esse espião Como é que tá aqui as universidades? Vocês tem que pesquisar isso aqui Controle de pobreza E tem inimigo nas universidades aqui, né? Eles podem tá roubando a nossa tecnologia Agora já era Vou ter que acabar com eles depois Vamos passar o turno Greve Beleza, menos mal Teve greve, mas não teve revolta Já dá pra montar um exército mais ou menos aqui pra defender É nossa, Croácia Tadinha Eu não vou deixar se render, tá? Ou eu deixo? Se rende aí, mano Pronto, ocupamos sem briga É nossa, Croácia é nossa Terminou a construção ali Parece que essa campanha não vai ser tão fácil assim Mas pelo menos briga Brigas a gente vai poder evitar Por ter um exército grande Lembrando que Deixa eu ver aqui Objetivos Berlim é um objetivo ali em cima Eu vou tomar Berlim Agora que eu já tomei tudo isso aqui embaixo E o Império Otomano tá em paz com a gente Eu vou Não vou tomar Budapeste agora Eu vou subir com esse exército aqui E eu vou destruir todo mundo aqui em cima Deixa eu só ver aqui, ó Eu preciso de Cinco regiões listadas, né? Brandenburg Que é Berlim aqui em cima, né? E Moscou Pra poder terminar E mais 35 regiões listadas Eu consigo Não vai ser difícil O problema é aqui embaixo, ó Olha isso aqui Sabotar Sabotar prédio Agente detectado Oi, filha da puta Filha da puta foi detectado Complicado, mano Vamos lá Dá pra consertar os navios, né? Vai precisar de grana Mas dá pra reparar os navios aqui Próximo turno eu vou reparar toda a frota naval E eu vou voltar a atacar os inimigos Olha essa frota britânica aqui, cara Prendendo nossos aliados aqui Complicado enfrentar eles Nossos inimigos aqui não atacaram Os idiotas aqui vieram pra cá, ó Deixa eu ver se consigo acabar com eles Beleza, vitória Victoire, galera Vamos vir pra cá Vem pra cá Beleza Tamo safe Caramba Temos sorte aqui Como é que estão as tecnologias? Tá pesquisando Napoleão pode andar mais um pouquinho Mas não vale a pena Vai ter revolta se ele andar Aqui tá recrutando Talvez eu deva vir até aqui em Veneza, né? Eu não posso avançar sem destruir os venezianos Olha isso aqui, cara Tamanho desse exército aqui, meu amigo Os caras aqui podiam atacar com a gente, né? Não faz nenhum sentido eles ficarem parados aqui Vamos lá Não, Império Otomano Não, não vou fazer acordo com você Ou eu faço Inimigos da Áustria Parceiros da Espanha Olha Não, são parceiros da Rússia Eles vão dar problema pra gente Mais destruição aqui Mais protesto Parece que por enquanto A gente tá tranquilo, mas Não vai ser tão fácil assim Segurar essas regiões aqui Conserta Nossos aliados não estão atacando ninguém, cara Isso me deixa com tanta raiva Construa o Arco do Triunfo Maluco O Arco do Triunfo é muito caro Eu não vou conseguir fazer Não vou conseguir fazer Arco do Triunfo, não Talvez eu até consiga fazer Outra construção Mas o Arco do Triunfo Não dá, não Atacar ali também não vai rolar Os caras tão muito fortificados Vamos ter que dar um tempo Com esse exército aqui Pra atacar ali Recrutar mais uma cavalaria, talvez Vamos consertar os navios aqui Vai Beleza Quando todos estiverem consertados A gente ataca outra região Olha que tem um exército bem feito aqui Eu vou mandar esses caras Pra cá, pra cima Vem pra cá, espião Esses caras aqui Eu preciso de vocês em centros intelectuais Meus amigos Não dá pra ficar parado aqui Eu tô perdendo os centros intelectuais, né? Depois eu vejo isso Porque eu vou mandar eles pra cá Pra baixo No caso Ah, olha só Como tem dois Tem dois agentes inimigos ali Os meus podem duelar E acabar com os caras ali Vou fazer isso Vamos lá Vem cá Vem cá, Napolion Ah, isenta de taxas aqui Como a gente não tretou Os caras são de boa com a gente Vamos lá Acabar com o Veneza aqui Acho que é bom já atacar agora, né? Não vou nem esperar Vamos lá Espera aí Agente, tu faz algo? Assassino genera... Não dá Tenta Ah, detectado Vale a pena Vamos lá Vamos lá Nossa senhora Olha o bosque Vamos se aproximar devagar Pela floresta aqui Enquanto a gente enche os caras de tiro Olha É Não vale a pena mirar aqui, não Acho melhor mirar aqui na frente Melhor mirar aqui na frente com o canhão Enquanto isso a gente se aproxima pelo mato aqui devagar, mas... A chance de tomar uns tiros é grande, hein? Vamos atacar os caras aqui com o cavalo Já desative esses canhões aqui Meu, acertaram o general de alguma maneira ali Enquanto isso é진ante Convmy-se No Candidão Franços Os Ataca aqui Agora não tem chuva pra ajudar vocês, otários Cusões Seus cusões Agora não tem chuva pra ajudar vocês, cusões Bando de cusões Uai, ah, o cavalo, cavalar inimiga Acabou com a gente aqui, doido Vamos ganhar isso aqui Mover Napoleão pra cá, pro meio, pra ele não tomar tiro Não tem como não defender aqui, doido O canhão tem que parar de atirar, não tem mais onde acertar, não Não dá pra ver nada nas árvores, cara Ah, não dá pra ver absolutamente nada Vem pra cá Ok, machucamos o general inimigo Machucamos o general inimigo O inimigo vai recuar agora Vem todo mundo pra cá agora, em linha reta Faz a formação bonitinha aqui Chessé, desativa o Fire at Will Não quero vocês atirando, não Com a morte do general deles A moral deles foi pro caralho Então eles vão ficar indo e voltando agora A vantagem é nossa de qualquer jeito Não tem como fazer nada, não Não tem como fazer nada, não tem como fazer nada Não vai sobrar nada aqui Nossa, olha eles caindo, mano Em Napoleão a batalha demora tanto que a emoção é muito mais legal, né Beleza, aqui do lado já foi Beleza, aqui do lado já foi Acabou GG Vamos liberar a Veneza Veneza foi liberada Agora, agora os nossos aliados são muito mais fortes E vão conseguir nos ajudar em tudo que a gente vai fazer Eu vou precisar de um segundo exército pra invadir Nápoles Que é essa região aqui, se eu quiser Se valer a pena invadir, né Tem essa questão Vale a pena? Acho que não vale a pena Vamos subir aqui Vai levar um, dois, três turnos pra chegar ali E a gente vai se curar no caminho Rapaz Que batalha boa, hein Acabamos com os caras Libertamos a região Não tem mais austríacos aqui Nessa região Quer dizer, até tem, né Mas não vai dar trabalho Aqui na região da Itália agora O estado papal Roma ainda é neutro O que pode ser bom pra nós Mas eles podiam estar nos ajudando, né A Espanha não atacou a Inglaterra até agora Talvez eles sejam aliados O navio já tá consertado? Não Vai ter que consertar no próximo turno Tem mais alguém aí pra chegar aqui? Eu tenho que ficar olhando o browser De unidades Toda hora aqui, ó Ó, aqui tem canhão Eu nem sei o que fazer com esse canhão aqui Acho que eu vou mover ele pra cá Pra essa região aqui Aqui tem um carinha fraquinho Deixa aqui Aqui tem cavalo Move cá pra cima Aqui tem um cara aqui Aqui tem um general aqui Ah, esse general aqui Eu tinha que fazer um exército pra ele, né Eu tô até fazendo aqui O exército que ele vai usar Pra conquistar essa região aqui da Saxônia Eu vou ter que tomar essa região de novo Não vai dar pra ficar longe da gente, não Vamos lá Ah, mano Cês tão de sacanagem, cara República Batavia declarou guerra Contra Westphalia Eu vou declinar e quebrar Um aliado declarou guerra num aliado Que porra é essa? Eu vou... Maluco, o que que eu faço aqui? Eu vou declinar Ok, vamos lá Ah, rebelião na Áustria Era óbvio que ia ter rebelião aqui Não tinha como Não ter uma rebelião aqui A gente tá longe da... De todo mundo aqui Dá pra matar esse cara aqui Acaba com a rebelião aqui Nossa, a rebelião é muito mais poderosa que a gente Esses caras são muito mais fortes que a gente Tá Eu tenho aliado aqui ainda A República de Batavia Atacou o maluco ali Declarou guerra Mas a gente tá tranquilo Eu não vou ficar desfazendo a aliança Porque os caras se odeiam, não Beleza, eu tô em paz aqui Blá, blá, blá Eu acho que já tá na hora de atacar os inimigos aqui em cima Vamos lá Não dá mais pra aceitar a traição não, galera Hum Eu acho que eu vou ter que lutar essa batalha aqui Não vai rolar auto-resolver, não Vamos lá Mesmo eu tendo só dois canhões Eu acho que eu consigo ganhar isso aqui Vamos lá Vambora Vamos tomar essa cidade aqui, cara É o jeito, mano Olha isso O jogo coloca a gente em cada situação, velho Vou te contar Vou ter que virar os canhões aqui Pra gente conseguir Aquele é o general Ih, eu vou matar Aquele é o general Aquele é o general Vou ter que matar ele Hum Vai tomar tiro Não sobrou nada dos caras, velho Eu adoro essa cavalaria Eles dão os tirinhos E matam os caras Dá um tempo pra recarregar Vamos caçar os caras aqui Vamos vir aqui Vamos entrar dentro das casas aqui Beleza, esse prédio é nosso Boa, acabamos com os caras aqui Vamos vir pra cá Atira normal aqui Vou ter que virar os caras aqui Vou ter que acabar com a Vou ter que acabar com os reforços dos caras Pra gente poder ter uma vantagem aqui Vem pra cá Eu não preciso mais tomar esse prédio aqui Vem pra cá Esses aqui vão tomar tiro do lado Ó, ó, ó Eu perdi a cavalaria Nessa escaramuça doida Que eu fiz aqui Mas valeu a pena Vamos bloquear as ruas aqui Pra não ter gracinha do outro lado Nossa, o canhão tá matando todo mundo, cara O melhor ângulo de canhão Morre, caralho Que demora pra matar os caras Que demora pra matar os caras Vamos segurar esses caras aqui Pera, vou atirar aqui no meio Ou o certo seria a gente vir Ó, os canhões já tão virados aqui Vai pegar os caras ali no meio Tá rasgando os caras tudo, canhão, mano É muito foda Aqui a gente tá pegando os caras também Vou dar charge de baioneta aqui Não foi Não precisou, não precisou Maluco, batalha em cidade É muito doido, cara Prenético o negócio aqui Infanterie Infanterie Au rapport Infanterie Au rapport Infanterie Infanterie Il est à ma jambe des généraux Infanterie Fim 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 Mão Fim 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 Beleza, aqui a gente ganhou. Aqui eles meio que desistiram dessa região aqui. Acho que eu vou entrar aqui, nessa casa aqui. Nós temos levado o bairro, senhor. Vai chargear, doido? Nós temos levado o bairro, senhor. Beleza, quebramos aqui tudo, tomamos o prédio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esses caras não vão embora não doido Agora eles vão embora, eles não vão aguentar aqui não Aqui tá safe né Os caras tão atirando daqui de dentro lá fora A gente tá protegidão ali Não tem o que fazer Vamos lá linha aqui Meu irmão Esses caras aqui recuaram porque tão muito fraquinhos Não tem o que fazer Ali vai ter briga de baioneta Ataca aqui também Senão a gente tá fodido Vou sair daqui de dentro da casa e vou atirar ali em linha Vai dar mais certo do que ficar aqui dentro Parece que a gente tá ganhando a porradaria aqui cara Aqui vai fugir aqui Boa, fugiu O bom é que quando os caras fogem Isso é muito interessante né Quando os caras tomam uma surra Na baioneta eles fogem levando tiro né O general vai morrer aqui Morreu O general nunca dura muito tempo no melee coitado Acabamos com eles Eles vão fugir agora Canhão tá atirando ali Não sei se vai matar alguma coisa Mas quem sabe Caramba Quebrou todo mundo aqui Não quebrou? Ou tem mais gente Tem mais gente aqui no canto Aqui da No meio do mato ali Desgraça Eu vou mandar os dois generais atrás dos canhões Mandar os dois generais de cavalo Matar os canhões Corradaria Corradaria Meu general lerdo da porra Vai logo Beleza Vai acabar galera Eu vou levar o general pra cá agora Canhões por favor Parem de atirar Pra não me matar Beleza Beleza Ataca com o general aqui Beleza Acabou Cara Que batalha Será que dá pra tomar aqui É nosso Volto a resolver Liberante Pronto Aldenburg Aldenburg Agora voltou a ser neutra E voltou a ser nossa aliada Não precisei Não precisei Entrar em guerra Com o Aldenburg Até o fim Galera É o seguinte Eu vou ter que encerrar por aqui Mano Foi uma boa batalha Caralho Eu gostei demais De ter feito essas porradaria Aqui mano Vejo você aí no próximo episódio Fui Tchau